Olá pessoal, estou aqui no bairro de Powai, onde tem vários prédios como esse aqui de classe média alta e no meio desse bairro tem uma favela, tá? Então agora nós vamos passar pela favela e o pessoal sempre pergunta se a Índia é segura, se isso e aquilo, tem assalto, não tem, né? Então eu vou passar no meio da favela para mostrar para vocês que não tem perigo nenhum, tá? É simplesmente um lugar sem a mínima higiene, sem saneamento básico, mas na verdade não tem perigo praticamente nenhum, tá? Então vamos lá, estamos começando subindo aqui a rua, é bem pequenininha essa favelinha aqui, bem pequena, vou passar aqui para vocês verem. E logo depois dela já tem um prédio, começa, né? Um outro condomínio luxuosíssimo, né? Onde moram vários estrangeiros, né? Indianos ricos. Então, essa é a Índia, né, gente? É desigualdade social o tempo todo. Olha quanto lixo aqui. O cheiro está terrível. Deixa eu passar rápido porque o negócio está sinistro. Essa água que eu não sei de onde vem, nem que é o melhor nem saber, né? E aí nós vamos passando aqui. Agora estamos no final das monções, né? Aqui na Índia, na Mumbai principalmente. Então já está ficando bastante quente novamente. E vamos subindo a rua, gente. Vamos lá. Aqui tem uma família fazendo a refeição. Tem o caixa d'água, né? Vendedor de legumes. Acabou. Essa favela é pequena, tem um templo do outro lado. Essa aqui é pequenininha, né? Aí já começam os prédios. Vamos andar mais um pouquinho. Tem outras. Do lado de lá, do lado esquerdo. Tem outra favela, onde moram só muçulmanos. Tá? E muitos são de Bangladesh. Só para a informação dos nossos espectadores. Aqui já começa o condomínio que eu falei. Que eu falei que é luxuosíssimo. Lake Homes. Então tem aí vários prédios. Um condomínio enorme. Eu até acho que eu vou entrar, gente. Deixa eu ver se dá para entrar. Espera aí. Não dá para entrar que tem segurança. Mas aí vocês devem ver, né? Que tem um prédio enorme. Várias lojas, salão de beleza. Tudo que você precisa para o dia a dia. Né? Tá aí. Agora eu estou indo para casa. E... Fica aí com vocês. Mais esse momento de informação sobre a Índia. Espero que vocês tenham gostado. Então um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.